Fala agora sobre as obras do contorno rodoviário. O Ministério do Planejamento e Orçamento abriu um crédito suplementar de R$ 19 milhões para serem aplicados nas obras do contorno rodoviário aqui de Três Lagoas, no trecho que interliga a BR-158 a BR-262. Acompanhe a reportagem. As obras do contorno rodoviário de Três Lagoas estão em ritmo acelerado no trecho da região norte, que deve ser concluído ainda neste ano. A conclusão desse trecho possibilitará desafogar a Avenida Ranufo Marques Leal no perímetro urbano da BR-262, que corta a cidade. Atualmente, a empresa responsável pelos serviços executa as obras de terraplenagem e trabalha na construção dos viadutos, no trecho que o contorno está em execução entre a BR-262 e a BR-158. As obras estão em andamento, estão evoluindo bem. Parou de chover e isso é bom para obras de pavimentação. A gente ainda mantém aquele cronograma de ver se a gente consegue entregar esse contorno norte, a ligação entre a BR-262 e a BR-158 ainda este ano. O que pesa é a construção dos dois viadutos, esse da BR-262 e o da BR-158, que são obras muito grandes. Então, e a gente não iniciou ainda, a gente tem umas interferências de energia elétrica que precisa ser trocada e é uma questão burocrática muito grande, a prova-projeto daqui e dali acabou demorando um pouco, mas ainda assim a empresa acredita que conclui também os viadutos. As obras do contorno rodoviário são projetadas há mais de 10 anos e agora realmente saíram do papel. As obras estão em ritmo acelerado na região norte da cidade e nesse trecho a previsão é de que a pavimentação em concreto comece neste mês ou no máximo no início de junho. Segundo o Marinho, esse trecho ficará pronto ainda este ano e possibilitará para veículos pesados o acesso direto entre as rodovias sem a necessidade de trafegar pela avenida Ranufo Marques Leal. Da BR-262, nas proximidades da Fazenda Rodeio, o contorno seguirá em direção à BR-158, nas proximidades da MS-320. Quem pegar esse trajeto terá a opção de seguir sentido Selvíria ou para o estado de São Paulo, passando pelo perímetro urbano de Três Lagoas, através do anel viário Samir Tomé. O motorista que quiser também terá a opção de continuar pela BR-262, passando por Três Lagoas e seguir no sentido Brasilândia ou São Paulo. Nesse caso, se o condutor quiser, poderá passar pela avenida Ranufo Marques Leal, que corta o perímetro urbano da cidade, ou poderá seguir pelo contorno rodoviário. De acordo com o engenheiro do DENIT, não tem faltado recursos para a construção dessa obra, orçada em R$ 157 milhões. A previsão é de que o contorno, como um todo, seja concluído e inaugurado no segundo semestre de 2025. Na divisa com o estado de São Paulo, o contorno vai passar por lotes no Cinturão Verde. Com isso, 17 famílias terão que deixar o local. O engenheiro informou que as famílias que serão afetadas pela obra do contorno serão indenizadas pelas benfeitorias feitas nos lotes. Em relação a possíveis impactos ambientais no Cinturão Verde, como moradores e levantamentos da UFMS apontam, Marinho diz que no estudo de impacto ambiental da obra, não foram previstos impactos negativos para o local, já que pelo plano diretor, o Cinturão Verde não existe. Nós procuramos, a nossa empresa que fez os estudos, foi contratada para isso, ela mapeou a cidade com o plano diretor. O plano diretor diz que o Cinturão Verde não existe. O Cinturão Verde é, hoje, uma área industrial. Então, por isso que nós não tivemos nenhuma preocupação com essa situação. Inclusive, para nós, quando estávamos lá, 2015, 2016, trabalhando com a Eveteia, a despreocupação era tanta, porque havia até uma ação de Ministério Público para que se tivesse retirado. Olha, quando a gente for efetivamente fazer a obra, nem vai existir Cinturão Verde. Por um acaso, 2018, eu falei, já que veio até aqui, vamos colocar o recurso para indenizar, porque eles não vão acabar com o Cinturão Verde até lá. E assim não acabou. E talvez nem acabe, mas esse impacto a gente já não descartou.